Tem novidade para o setor rural catarinense. Uma nova lei manda a Celesc aplicar em áreas rurais pelo menos 20% dos recursos financeiros que são destinados ao programa de eficiência energética. E também tem um projeto em debate que trata da política catarinense de agroecologia e produção de orgânicos. Quer saber mais? Então acesse o nosso site. Legenda por Sônia Ruberti